Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Procon Municipal autua supermercado por comercializar produtos irregulares. O Procon de Campo Grande atendeu ontem, 19, uma denúncia de irregularidades em um supermercado. Entre elas, a comercialização de produtos, em promoção, após o vencimento, ausência de preço e data de validade em outros, além de embalagens danificadas. A fiscalização foi realizada após ligação de um consumidor, pelo 156, opção 2. A equipe de fiscalização encontrou embalagem de biscoito sabor baunilha da marca, Pepperidge Farm danificadas, 477 produtos sem preço, iogurte da marca Fazenda Bela Vista, e outros 13 produtos vencidos. Entre os produtos sem a data de validade está uma mão amarelo. Um dos responsáveis pelo supermercado acompanhou a ação do Procon da capital. Foi elaborado um auto de infração, e todos os produtos impróprios para consumo foram descartados. O estabelecimento tem até 10 dias para apresentar a defesa na sede do órgão. O Post Procon Municipal autua supermercado, por comercializar produtos irregulares apareceu primeiro em Diário Digital. Tchau! Tchau!